Música Bem meus amigos, a partir de agora nós vamos acompanhar mais uma partida amistosa. O Rogério é só um amistoso, mas eu tenho a impressão que não dá para apontar favorito, hein? Olha Milton, por ser um amistoso, o estádio está absolutamente lotado e são duas equipes tecnicamente iguais. É muito difícil apontar um favorito para esse jogo, Milton.